que gentilmente cedeu a oportunidade para o deputado Charles. Com a palavra, deputado Bira do Pindaré, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria comentar também essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Considero que foi uma decisão acertada, não poderia ser outra, porque isso significa defender a Constituição, aquilo que está escrito com todas as letras. Não havia outra possibilidade nesse momento que não fosse confirmar o texto da Constituição. Nós podemos ter as mais diversas opiniões políticas e isso é normal, é natural na democracia. O que nós não podemos é utilizar de casuísmos para resolver qualquer que seja a pendência política que há entre nós. Não é assim que nós vamos consertar o país. Por isso eu entendo que o Supremo Tribunal Federal acertou na sua decisão, foi coerente, se comportou como guardião da Constituição. Nós não esperamos nada mais, nada menos do Supremo do que isso, que ele seja sempre e cumpra este papel de ser o guardião da Constituição Federal. Quero aqui, inclusive, destacar que o meu partido, o PSB, se manifestou publicamente, contrário a qualquer medida que não confirmasse aquilo que está previsto na nossa Constituição Federal. Portanto, eu entendo que foi uma decisão acertada, uma decisão que, embora possa ter toda a sua complexidade do ponto de vista da construção política, mas é o caminho que deve ser seguido para que o Brasil possa, de alguma forma, encontrar o rumo de superação das dificuldades que ele enfrenta nesse momento. Inclusive, o enfrentamento à pandemia. Isso, sim, é uma pauta que exige respostas imediatas e à altura. Mas, infelizmente, nós temos um governo que vira as costas para o sofrimento do povo e não toma as providências necessárias. Isso tem sido desde o início dessa gestão atual do presidente que está aí, o presidente Bolsonaro. Ele tem se comportado assim. Disse que a pandemia era uma gripezinha. Desdenhou, ignorou a força e o potencial destrutivo desse vírus no Brasil e no mundo. E a resposta, a situação, é a que está aí. Nós estamos hoje com vários laboratórios mundiais que já têm, inclusive, vacinas prontas. Alguns países já vão iniciar amanhã as suas campanhas de vacinação. E o Brasil não tem sequer um plano para vacinar a sua população. Não tem sequer acordos firmados para garantir o fornecimento dos diversos laboratórios. E aqui eu faço questão de estabelecer uma ressalva. Porque, para vacinar o povo e garantir a vida das pessoas, a proteção, a vida dos brasileiros e brasileiras, nós não podemos exigir atestado ideológico de nenhum fornecedor de vacina. Nós temos que receber a vacina de onde estiver com a cobertura necessária e as garantias da vigilância sanitária para poder cumprir com o seu objetivo, com a sua finalidade, que é garantir a vida de brasileiros e brasileiras e derrotar este vírus maldito. Portanto, seu presidente, essas são as nossas palavras, esperando que o país tenha juízo e que a gente garanta a vacina para todo o povo brasileiro. Muito obrigado.